Música Fala ai galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Ria Black e sejam muito bem vindos a esse vídeo E bom galera, isso eu estou trazendo mais um vídeo Aqui no canal de Silent Hill 2 Que vamos continuar aqui Mas caso você não tenha assistido o episódio anterior de Silent Hill 2 O episódio anterior junto com a playlist vai estar aparecendo aqui em cima no card Beleza? Caso você não tenha conferido Ok? Bom, vamos aqui É... Que aqui vocês estão vendo, acho que eu paro no vídeo anterior Ah tá, por um momento eu pensei que tinha dado um bug aqui É... No vídeo anterior a gente meio que ficou perdido, né? É... A gente achou alguns caminhos, mas... É... Não pôde ir, né? Aí eu... Enquanto eu tava repassando aqui Por conta que infelizmente o save que eu fui fazer, né? Não... Não salvou Então eu tive que ir passar aqui tudo de novo Mais uma coisa que eu... É... Eu olhei um pouco mais o cenário Mas... Ali, ó... No Jack In... In, né? Na verdade, né? Jack In... Sei lá, alguma coisa É... Eu consegui encontrar um save Aí lá já tá... Como vocês estão vendo aqui, ó... Um quadradão vermelho que é o save E também quando eu tava perto de um carro Eu... Ah... Pera aí, deixa eu ver aqui Aqui, né? É... Aí, quando eu tava perto de um carro Eu consegui pegar isso aqui, ó Um tubo de aço Pelo que eu vi, parece ser uma versão mais forte do pedaço de madeira, né? Mas também é aço, né? Pra esperar o que, né? Deixa eu recarregar isso aqui E bom... Bora lá Vamos aqui Vamos ver o que nos aguarda Caraca Ok, né? Pelo menos eu acho que é bom que... Na verdade é bom e ruim, né? Que ela vai ficar do lado de fora e... Não tem noção dos bichos, né? Ela não tá amada, nada Aí vem o problema Vamos aqui nessa primeira porta Ah, o cara aí, ó Comendo o pichos Então, o que você fez? Robbery? Murder? Não, nada assim Ah, você é só um gato de gato O que você tem que dizer isso? Eu pensei que você disse que os policiais estavam atrás de você Não, eu só fui porque eu estava com medo Eu não sei o que os policiais estão fazendo Mas se você fizer algo ruim, por que você não disse que você estava desculpa? Tá, a gente encontra o... Você encontrar o lago que você está procurando? O que é o seu nome? Mary? Ô Ok Tá, o cara lá que era de Vomitona privada tá bem Tá comendo pizza até Beleza, né É, tá boa, né É Tá, então Realmente, essa menina Sabe alguma coisa a ver com a Mary Mas o que, né Pebelosa sim Ela não sabe nada sobre ela Mas sabe quem ela é Ó ele aí Eu tô impressionado que ele vomitou tanto E tá comendo Oh Uh, você James Nós nos conhecemos no bairro de apartamento Sim, eu me lembro Mas Ali ó, a menina ali Bye bye Wait, come back Eddie, let's go after her Huh? Laura? But why? Laura Is that her name? That's what she said This town is full of monsters How can you sit there and eat pizza? Nah She said she was fine by herself She said a fatso like me would just slow her down Forget you É, mas também o cara É, impressionante O cara tá indo uma boa Comendo pizza Deixa eu ver Acho que isso aqui é uma Ah, não é minha calaberso mesmo, sabe? Ah, mal boa essa pizza Quem é essa garota, de qualquer jeito? Eu não sei All I know is her name I swear Tá, mas Eu estava conversando E pelo que Ela tá falando Conhece a Mary Não sei se é alguma Parente Ou se Caraca, isso aqui é longo? Isso aqui é um lugar de boliche Não é? Opa, pera aí Tô vendo um negócio ali Ah Aí eu dei um soluço aqui levemente em mim Mas tudo bem Mas caraca, olha isso Eu consegui ver a munição, velho Caraca Aqui o negócio não dá pra ver direito Tá Aqui, aparentemente, não tem mais nada Ainda bem que eu consegui olhar bem ali Porque a munição tá um pouco É... Difícil, né? Tá Vamos atrás dela Mas me surpreende Como é que ele passou dos monstros, né? Tipo... É... Ele não tá amado nada Pelo menos que a gente saiba, né? Ele só tava vomitando lá no apartamento E aparece do nada comendo uma pizza numa boa E pelo que eu vi É... Alguma coisa a ver com policiais atrás dele Ah... Maria? Ah, você tá aí Tá, mas pra que lado ela foi? Ah... Ok, então ela foi atrás da garota, né? Tá, mas... O que essa garota tem a ver, né? Tipo... Ela é muito respondona pelo jeito dela E... Não dá pra entender o que ela quer exatamente, né? Sei lá... Tá respondendo só geral Ah, peraí É por aqui Tá, por aqui Ela sabe alguma coisa da minha Mas não falou nada Isso aqui é algum tipo... De fantasma, sei lá Por um momento Parece que ela tinha sumido Tá, peraí Aqui é Tá, então Acho melhor a gente Prosseguir o nosso caminho Então aqui Tá, então A gente achou esse lugar Achou... É... O cara lá do apartamento Que eu esqueci o nome também Opa Peraí Ah, tá tancada Tá, então Isso aqui tá fechado Do outro lado Opa She went through there Onde? Nossa Como que eu vou passar aí? Is there any other way? Yeah, there is Right through there Tá, obrigado It's no good It's locked Abaçou o cartão? O cara só observando Ai, ai É... Obrigado Ok, essa menina não... Essa mulher não é... Ah, ela vem com a perna Tá, essa mulher não é... Nem um pouco... Ela bem... Ela bem preparada Tá, latas vazias Caixa de papelão Nenhum deles terá qualquer uso Tá Tio 2 está quebrado Ok Então Bora pra cá Será que ela tem alguma... Alguma... Alguma ligação com o pai de Red Ou sei lá Isso aqui está quebrado Aqui eu não tenho nenhum mapeamento daqui Não Isso aqui complica Por conta que... Eu não vou conseguir me lembrar direito Dos lugares Ah, isso aqui é um bar Hum É isso aí Paraíso Acho que a Paradise é paraíso, né Se eu for comentar Evernight Tá, isso aí é o tipo de lugar Onde fica um monte de mulher Que eu conheço esse tipo de lugar Porque eu também vi muito filme, né Ahn... Tá, vamos por aqui Cara, eu ainda quero entender O que aquela garota tem, velho Maria? Ah, tá Ela do nada dava até a gente me teleportou pra frente Beleza Ok Ahn... Onde a gente está exatamente? Ah... Ah, é verdade Verdade Ahn... Ali estava bloqueada A gente só podia passar Se a gente passasse ali No Hevernight Hum... Tá, então... Se eu seguir reto aqui Vai ter dois caminhos É... Esse lado aqui O Salt Valley E o Salt... É... Salt ST A gente tem essas duas opções Acho que vamos primeiro no Salt ST lá Não sei como se der a pronúncia assim Mas... Tá bom, né Francamente, velho Eu quero entender O que aquela garota Tem... O que ela quer, né Exatamente Tá numa nebrina Tudo E a mulher Menina, né Ó ela aí Tá Bora atrás É aqui? Hum... Eu ia falar Lembra um pouco Acho no primeiro jogo Que também Que a gente saia É... Ia num hospital, né Tá bem? Ó o vibe da música, velho Cara, é uma coisa que eu gosto muito Acho que eu já falei isso Nos vídeos aqui Cara, a música do Silent Hill É muito boa, velho Cara, a música do Silent Hill é... Meu Deus, velho Opa! Save! Opa! Já vamos salvar aqui Ai, ai Ok Hum... Tem como eu pegar alguma coisa aqui? Não há nada de interessante Hum... Opa Aqui é pra ser... Peraí Pegado Vamos sair daqui Ah... Ah... Ah, eu vou escutar aqui É o save do Resident Evil Aqui, ó O potencial para a sua doença Para a sua doença Existe em todas as pessoas E sob certas circunstâncias Qualquer homem ou mulher Seria levado como ele Para o outro lado O outro lado Entretanto, não deve ser o melhor meio de nomear isto Além disso, não há limites entre isso e aquilo Fica nas fronteiras onde a realidade e o delírio se misturam É um lugar fechado e distante Alguns dizem que não é nem mesmo uma doença Não posso concordar com eles Sou um médico E não um filosofo Ou mesmo um psiquiatra Mas algumas vezes tenho que me perguntar sobre isso É verdade que para nós Suas imaginações não são nada Além de invenções de uma mente ocupada Mas para ele Simplesmente não há outra realidade E mais Ele está feliz lá Então por que eu me pergunto Por que em nome de sua cura Devemos arrastá-la dolorosamente Para um mundo de nossa própria realidade Algo mais está escrito à mão Peguei a chave de Joseph E provavelmente a chave daquela caixa Peguei a chave duro roxo Outra realidade Ah! Outra realidade Pelo que estou Acho que é Que nem aquela outra realidade Lá que a gente entrava lá com o Mary Acho que era Mary Harry, né? Harry Manson Acho que era o nome dele Lá que a gente entrava num É meio inferno, né? Digamos assim Acho que era isso Diferentes tipos de papéis e documentos Mas nada de interessante para mim É, eu acho que é isso Que está tentando dizer no papel Pelo menos eu sou o cara, né? Mas tudo bem Beleza Fechadura quebrada Vamos voltar com as fechaduras quebradas, né? Ah Tem uma aqui que é para usar a chave Aquela do túnel Não é para usar aqui, né? Peraí Tem um túnel na casa Na chave Tá Isso aqui é para Para usar em que exatamente, né? Para usar em alguma coisa roxa Estou apertando os botões Mas o elevador não se move Quem dera é que o elevador pegasse, né? Ok Nada Até o breve momento Quebrada também Novidade Trancada Tá Tem duas portas Até o breve momento Que estão trancadas O que significa que dá para Uhul Ó Mapa do hospital Aí agora sim Aí agora é Vamos ver os lugares Ah Ok Vamos então lá para o Banheiro dos meninos ali Onde que é? A chave está quebrada Tá Nem dos meninos e das meninas Não pode entrar Peraí Tem um quarto aqui no meio Tá Nenhum dos três aqui dá Tem a cafeteria ainda E a cozinha Vamos aqui Não tem como entrar aqui não Então esquece Deu uma leve travada aqui Que eu notei Não está se travada aí Ok Então todos os quartos Por aqui Já foram olhados Ah Agora tem só Algumas escadas Pra Tá Deixa eu ver É Estou preocupado Com essas travadinhas Ai meu Deus do céu Por que o jogo está travando Ai Não gostei Não disso não Calma aí Eu vou voltar só Pro lugar do save Lá rapidinho Pra salvar Porque eu não quero Voltar tudo aqui de novo Então É De novo não Então calma aí Já fiz lá o save Bora continuar aqui Sempre é Prevenido Do que mediano Pelo que já estou vendo Não dá pra descer Então Subindo Tá 2x Vamos aqui No segundo andar Eu acho Que é o segundo andar Meu Deus Meu Deus do céu Meu pai amado Calma aí Já tem um monte De enfermeira aqui Doida pra me matar Já Ok né Eu já não Eu meio que eu já Vi essa imagem Dessas enfermeiras Mas não imaginava Que ia vir aqui agora Mas da hora Da hora Assustadora Uma da hora Sala de Examinação Vou pra cura Obrigado É uma coisa que eu preciso muito No momento Mas Tá Há uma máquina de escrever Aqui Não há uso Para isto Espera um minuto O que é isto? Há uma folha de papel carbono Ainda preso Na máquina de escrever Eu ainda posso ler O que está Impresso nela Impresso nela Eu sei É Eu sei Eu sei O número da caixa 9262 Isso não pode mais ajudá-lo Botão Não me assusta Então ninguém pode Para quem Eu Espera aí Não me assusta Então ninguém pode Para quem Eu sou Eu não sei Quem eu Sou E quem eu sou É Quem sou É É o que? Tá bom Vamos tirar uma foto Aqui já Calma aí É melhor prevenir Do que imediar Beleza Então Tá Deixa eu ver Se não tem Mais É Mais nada Deixa eu ver É Só isso Tá 9 Mas Que Que Isso Meu Deus Tá Quebrado Meu Deus Ah Não abre Vai Vai Não Ok Mas Que tipo De Bicho É Esse Velho Ah Peguei a chave Lápis Lazuli Tem uma munição Aqui Para Espingarda Hum Então aqui Tem uma arma Hum Tá Agora só falta A gente achar ela Né Desculpa aí Maria Tá Fica Fica atento Com esses Negócios Aqui Esse M1 Aqui Já É Não Não funciona Aqui Então deixa Tá Aqui Então no hospital Tem munição Mas não sei se a arma Tá aqui Né Tá aqui Dá pra ir Eu sabia Parece que é agressivo Esse bicho é agressivo É um energético Ah Aceito Obrigado Há uma televisão Parece que está quebrada Ok Tá só isso Caraca O quarto está totalmente Destruído aqui Dica de passagem Rapaz Ok Né Tá Ah Isso aqui Acho que é pra ser o elevador Né É Isso aqui Tá com uma cara De ser o elevador Tá Aqui está quebrado Quebrado Também Era bom Se tivesse algum equipamento Né filha Porque senão Aí me ferra Outra munição Pra espingarda Ok Ah Energético Obrigado Tá Tá um barulho estranho Aqui Mas tudo bem Nossa Eu tomei um susto com elas Eu vi a aparência Meu Deus Ah Deixa eu ver Tá Tem esse É aqui Tem algo cobrindo O botão De chamada Do elevador Esse Está trancado Eu não consigo abrir Hum Aqui não está nem como Ver também Então Bora voltar Tá Já olhamos aqui Então Ah Pera aí Ainda tem um Tem um tal de Day room Quarto do dia Ok Ok Vamos pra cá Tem coisa aqui Deixa eu ver aqui Tá Hã Estou apertando os botões Mas levantando o nosso móvel Ah tá Ah tá Carrega Beleza Tá Tem Uns quartos Aqui Quebrado Tem Fechador Aqui Tá Também Aqui Não dá pra abrir Rapaz Rapaz Tem um Lining room Ali Tá Tá Quebrada Não abre Isso aqui é pra ser o que? Não se Esteja Opa Tá Ah Isso aqui é uma referência do primeiro jogo Né Algo dentro dessa Chaqueta É Chaqueta branca Peguei a chave do corte de exames Ai Ai Deixa eu dar uma Nossa Isso aqui é Bem parecido É parecido com O Do Primeiro Não tenho tempo pra perder Com o cartaz Estúpido Que isso Pera aí Há uma revista aqui Isso não me ajudará Em nada Agora Ok Bora sair Então Estou pensando que era pra pegar algum item ali Mas tudo bem Tá E tem um último quarto ali Tem algum A ver com o quarto das mulheres Tem um buço aqui? Hum que fofinho O que é isso? O que é isso? Eu só me perguntei Eu só me perguntei Você está ok? Sim O que é isso? Um alfinete Apenas um rosto de pelúcia Não é mais nada Um alfinete? Mas o que é que eu posso usar Um alfinete aqui? Tá Chave do quadro de exame Quarto de exame O alfinete e ferrujado Estava naquele ursinho Ok Mas Tá Eu tenho aqui Do quarto de exame Agora Não sei Onde que era isso? Não Onde que era o alfinete e ferrujado Não abre Oi Bebê E aí Tudo bem? Peguei uma espingarda Opa Moleque Aí sim Aí sim Vamos ver Com essa arma aqui Vamos ver Ó Equipar Vamos ver como é que ela é Ó Ó Ó Aí sim Eu acho engraçado O personagem se movimentando aqui Ó Uh Mas beleza né Vamos deixar isso aqui guardado Pra Se tiver alguma coisa Bem grande né Então Vamos deixar essa arma aqui Beleza Pelo menos uma arma Mais uma arma aqui com a gente Poderosa Tá A gente achou um alfinete aqui Somente né Tá Isso aqui é pra ser o terceiro andar Vamos ver aqui Vai Vai Nossa As músicas Meu Deus do céu Eu pensando que era o Pai de Red Por um momento Mas tudo bem Storm Vamos ver aqui Esse Storm Aqui É Não dá Quarto de Exame Mas onde que era isso Quarto de Exame Tá Muitos quartos aqui Sério É Nada aqui Tá Legal Tem um Rest room É o quarto do descanso Ali Pra Cá Peraí Deixa eu ver aqui Não Calma aí Eu acho que Aquele negócio lá Ah não Eu coloquei errado É 9262 9262 9262 Ué Que engraçado Tô Tentando usar aqui Mas não vai Aqui ó A bacinha Eu tô vendo aqui Direito É 9262 Tá Vamos subir Mais então A ver aqui RF O que tem Esse quarto aqui Ah Left Controle Sala de Controle Do Elevador E Mais nada Tá Então Vamos descer Aqui Então Sala de Exame Acho que É a única Sala de Exame Tem que ser Aqui embaixo Ali ó Ali ó Eu acho Que ali ó Exame 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 Relaxo Exame Eu acho Que é Aquele quarto Ali Tá Aqui Exame Isso Aí É Aqui Mesmo Tá Há relatórios médicos na mesa Nada de particular Particular importância Ok, né Vamos pra cá então Não abaixa a guarda Começou com a espingarda, obrigado Há um recado no refrigerador Somente alimentos, não armazém de drogas Ok Corredor da ala de pacientes Corredor da ala Ah, ali ó 7-3-3-5 Vamos tirar uma foto Como sempre Ok Então era isso aqui Aquela senha lá é pra outra coisa 7-3-3-5 Hum, maravilha Opa, desbloqueou ali Tá, equipado que a gente tá Ahn... Ahn... Beleza Ali Ali Ai, tá lá Ok, essa maldita enfermeira Agora é 7-3-3-5 7-3-3-5 Aí Ainda bem, lembrei Tá, vamos ver o que a gente acha aqui A fechadura está quebrada Não abre Ah, esse som Eu não gosto muito A fechadura está quebrada Peraí Aquela coisa me viu Me viu Tá, licença, licença Tá, aqui não abre Nem ali Um S2 Também não abre S3 Opa Curtcine Uma chave ali, ó James Espera um minuto Eu estou meio cansada É apenas um minuto Você deve desistir Hum, tão confortável Eu vou procurar ela Para Laura, eu vou voltar tão rápido que eu puder. Eu vou estar bem em breve. Você encontrou Laura? S4 S5 Ok S7 S8 S9 S11 Ah, um save. Ok Escritório do hospital. Onde está? Terceiro andar. Beleza. Bom, deixa eu ver quanto tempo de vídeo isso aqui, tá? Deve tá grande. É, tá grande. Bom, então pessoal, eu vou terminar o vídeo por aqui. A gente já, então, a gente tá aqui no hospital encontrando as enfermeiras, né? Belas enfermeiras, né? Matadoras. E a gente tá ainda perseguindo essa menina, ao certo, Laura, né? A gente não sabe ao certo o que vai acontecer, né? Não sei porquê, mas essa Laura pra mim não é estranho. Não sei porquê, mas esse nome no jogo assim, não sei porquê, mas não me é estranho. Mas ok, né? Vamos tentar descobrir aos poucos o que ela é e o que ela quer, né? Exatamente. E ver e encontrar a resposta, né? Tem que tentar achar a Mary, né? Mas provavelmente aí o cara não vai encontrar, né? Eu acho que não. Tão cedo assim eu acho que não. Bom, mas espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, inscreva-se no canal, clique no sininho pra ficar atento às vezes no canal. Beleza? Bom, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!